O que é isso? 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 O que foi? Vamos lá, vamos lá. O que aconteceu? Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Ah, eu não vou fazer isso! Você está chegando? Música Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 nós vamos por favor, vamos eu vou dobrar você pode se desistir não podemos você vai se desistir ela se desistir está baguleda eu vou tirar está devendo você vai ligar é o que? é o que? Lá para o marco Lá para o marco Ele já está no barco Agora vamos atrasar Vamos ao marco Vamos atrasar A gente vai para o marco Vezes Vamos ver Vamos ver Vamos ver A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é que é o que é? . 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 Vamos, 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 vamos. o 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